Pim! Eu sou o Professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre diferença entre sensor NPN e PNP. Este é um assunto da eletrônica industrial. Neste tutorial, vamos mostrar as formas e cuidados básicos que você deve ter para ligar um sensor do tipo NPN ou PNP. Vamos lá? Vamos! O sensor para o técnico eletrônico é um dispositivo que detecta a alteração no meio ambiente e transforma esta alteração em um sinal elétrico. No sensor industrial, o sinal elétrico é enviado para uma central de comando, normalmente um CLP. O que é um CLP? O CLP é o cérebro da máquina. Vamos mostrar como interligar o sensor do tipo digital com o CLP. O sensor digital mais comum tem três fios de ligações. Um fio marrom para ligar ao positivo, um fio azul para ligar ao negativo e um fio preto ou branco para ligar a saída do sensor no comando. O preto é para o sinal de saída do tipo normalmente aberto. O branco é para o sinal de saída do tipo normalmente fechado. Mas a cor padrão para o positivo não é o vermelho? Pois então, no sensor é diferente. Azul é a cor do grêmio, por isso é negativo. Eu não gostei da brincadeira não! Para você entender a ligação PNP e NPN, o segredo está em entender o circuito de entrada do CLP. A entrada do CLP pode ser pensada como um circuito de um optoacoplador, com um LED e um resistor. O circuito do sensor pode ser pensado como uma chave, que deverá ligar o LED do CLP. E ligar um LED é fácil. Eu sei ligar um LED! Existem duas formas para ligar o LED na entrada do CLP. A primeira é ligar o catodo do LED no negativo da fonte, que é mais comum. Neste caso, a chave deverá ser ligada ao positivo da fonte para completar o circuito. Outra forma é ligar o anodo ao positivo. Neste caso, a chave deverá ser ligada ao negativo da fonte para completar o circuito. Quando o sensor for construído para ligar a entrada do CLP ao positivo, o sensor é do tipo PNP. Preste atenção à primeira letra. É o P de ligar no positivo. Quando o sensor for construído para ligar a entrada do CLP ao negativo, o sensor é do tipo NPN. Preste atenção à primeira letra. É o N de ligar no negativo. Não esqueça que, na maioria das vezes, o negativo da fonte está ligado ao Terra. Ficou tão fácil que eu não tenho nem do que reclamar. Outra forma de chamar estas ligações são Sinking para a ligação do tipo NPN e Sourcing para a ligação do tipo PNP. Xiii! Começou o curso de inglês outra vez? Então é PNP e NPN e pronto. Não esqueça o pulo do gato. Sensor tipo PNP começa com P. Liga no positivo, que começa com P também. Sensor do tipo NPN começa com N. Liga no negativo, que começa com N também. Comigo não funciona. Eu sou esquecido. Não tem problema. Todo sensor vem com uma descrição de como ligá-lo, seja com uma fitinha ou no corpo do próprio sensor. Se o relé está ligado no positivo, o sensor deverá completar a ligação para o negativo. Então é um sensor do tipo NPN. Se o relé está ligado no negativo, o sensor deverá completar a ligação para o positivo. Então será um sensor do tipo PNP. Então terminou a aula, professor. Só mais um detalhe. Na manutenção, você não deve trocar um sensor do tipo PNP por outro do tipo NPN. Não vai funcionar. É como ligar o positivo no positivo. O mesmo para o tipo NPN. E se tiver só tipo NPN no almoxerifado, e eu precisar um tipo PNP, a máquina vai ficar parada? Técnico eletrônico pode deixar a máquina parada? Não! Como fazer então? Não sabemos! Então eu vou mostrar como fazer... No próximo tutorial... Para mais assuntos sobre eletrônica industrial, Fique atento ao canal do professor Bairros. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!